O trailer do documentário sobre o ET de Varginha, Moment of Contact, do diretor James Fox, foi divulgado ontem no YouTube. Moment of Contact, ou Momento do Contato, é sobre uma série de eventos que aconteceram na cidade de Varginha em 1996. Algumas pessoas relataram ter visto uma criatura estranha e também um OVNI. O documentário mostra entrevistas com testemunhas, especialistas e funcionários. A previsão de estreia é no mês que vem. Vamos aguardar, né? Todo mundo aí para poder, aguardando para acompanhar o que será que vai ser. Será que fatos, finalmente fatos serão revelados? Da história do ET de Varginha.